Na manhã desta segunda-feira, dia 3, ocorreu a cerimônia de abertura de mais uma edição dos Jogos Escolares. O ato aconteceu às 9h30 da manhã, na Praça Getúlio Vargas. Estiveram presentes autoridades, além dos próprios atletas e estudantes, e também da fanfarra da Escola Zenaide Schmidt Costa. Além disso, o William Deschamps, estudante do Colégio Madre Francisca Lampel, conduziu o fogo simbólico. É muito importante essa participação. Quando você vai para uma disputa, você vai disputar com o teu adversário, não com o teu inimigo. Por isso, é importante você respeitar o teu adversário. Porque para você chegar em primeiro lugar, você tem que ter um segundo. Para você chegar em segundo, tem que ter um terceiro lugar. Então, sempre respeitando o teu adversário. Ele não é teu inimigo. A 22ª edição dos Jogos Escolares de Gaspar irão reunir alunos entre 11 e 17 anos, de 19 educandários, tanto particulares quanto públicos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto